João capítulo 17, versículo 21, diz, para que todos sejam um, amém? O que é maravilhoso? Rompeu, o missionário deve romper essa barreira interdenominacional, um determinado missionário chegou para mim na Bolívia e ele disse assim que ele aprendeu isso bastante de outros irmãos, outros missionários que estiveram no campo, em distintos lugares do mundo e ele é muito condicionado, estava muito condicionado a trabalhar somente com a sua igreja, e ele falou assim, Peniel, eu aprendi que nós devemos fazer contato com todo mundo, conhecer diversos trabalhos, diversos ministérios e compreender que o meu trabalho depende de outros e eu posso favorecer a outros também, assim como outros irmãos, depende também do meu trabalho, então isso é muito importante a pessoa compreender isso, um ajuda o outro, um irmão está ajudando o outro, e você que está com esse desejo no coração, meu querido, de ir ao campo missionário, você deve ter essa disposição de entrar em contato, de romper essa barreira denominacional, compreendendo que a sua denominação não é a única e a forma com que vocês trabalham, com que você trabalha, com a forma com que a minha igreja trabalha, não é a única e Deus usa pessoas de forma diferente, a palavra de Deus diz para que seja um, porque Jesus Cristo ele é a cabeça, o corpo ele é, o corpo ele é distinto, ele trabalha de várias formas, com certeza uma das nossas preocupações nesse tema, quando nós falamos isso, é com heresia, é com pessoas que estão trazendo doutrinas que a palavra de Deus não traz, não, esses são os falsos cristãos e a gente tem que ter bastante cuidado, mas nós estamos falando aqui da questão cultural, até mesmo temos que ter cuidado com o etnocentrismo, que acreditar que a minha cultura é melhor, a forma que eu penso ela é melhor, tem que ter bastante cuidado com isso, agora eu quero fechar esse vídeo falando algo interessante, guardar o seu coração, no nosso caso, nós entramos em contato com missionários de várias igrejas, não é porque você vai trabalhar com missionários, irmãos de várias igrejas, isso não quer dizer que você vai perder a sua identidade denominacional, isso não quer dizer que você vai perder aquela autoridade que o teu pastor tem sobre você, mesmo que você está no campo, isso não, nós não queremos falar isso, isso aí é bíblico, você ter a sua família denominacional, a sua igreja, a igreja que conhece as suas necessidades, a igreja que está orando por você, que acompanha o seu trabalho, essa igreja ela é a sua casa, o seu pastor, é o pastor que Deus colocou sobre você, a pessoa que tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, então você tem que entender isso, ter contato, romper a barreira interdenominacional e compreender o reino de Deus que é muito expansivo, não quer dizer que você vai perder a sua identidade, a sua identidade denominacional, de nenhuma, de nenhuma forma, amém? Então nós queremos deixar esse vídeo aqui para você, pense bastante nisso, você que quer ir ao campo, você que quer fazer um trabalho bastante expansivo e principalmente aqueles que vão trabalhar, em conjunto com pessoas de outra igreja, aprenda, rompa essa barreira, aprenda a romper essa barreira, se alguém pensa diferente de você, se alguém trabalha de uma forma diferente de você, que usa um sistema, uma metodologia diferente de você, rompa essa barreira religiosa e entenda que Deus está usando pessoas diferentes, com métodos diferentes, com metodos diferentes, com um objetivo para que o reino de Deus, ele possa ter a expansão, amém? Que Deus te abençoe, nossa oração meu querido, nossa oração meu irmão, minha irmã, é que você possa ter êxito no trabalho, no seu trabalho missionário. Música 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 Música